Estamos celebrando meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo oportuno da graça de Deus. Olhamos para Nossa Mãe, Nossa Senhora, a Virgem da Expectação. As nossas lâmpadas estão acesas, amanhã vamos acender a quarta lâmpada. Vamos adornando o sírio, vamos adornando a esperança, vamos adornando esta coroa que faz o Menino Deus, nascido, humano, encarnado, crucificado, ressuscitado, adentrar o mais íntimo da história de cada um de nós. Ó raiz de Jessé, sinal das nações, vim de livrar-nos e não tardeis mais. Foi assim na vida de Zacarias, foi assim na vida de Isabel. O anjo Gabriel chega a anunciar, Vós não acrediteis nas minhas palavras? Zacarias questiona, sou velho. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes temos dificuldade de entender que a vida é um dom de Deus. Sansão foi anunciado por um anjo. João Batista foi anunciado por um anjo. Jesus foi anunciado por um anjo. E nós? Será que não fomos anunciados para vir a este mundo por um anjo? Somos filhos muito amados. A acender as nossas velas, preparar os nossos corações e ter a grande certeza de que o Senhor está perto, é raiz de Jessé que vem nos livrar e está muito mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Por isso, Isabel proclama, veio me tirar a vergonha, veio me tirar do opróbrio dos homens, que nós possamos neste dia que olhamos para Maria, a Senhora e Mãe desatadora de nós, a grande Mulher da Sagrada Família, que desata todos os nós da nossa vida, a Virgem do Sorriso que estamos a contemplar, que fez o Natal acontecer na vida da família Martã, também faça, meu irmão e minha irmã, na minha vida, na sua vida, nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos lares, como assim foi na vida da família do profeta João Batista. Tomemos posse, celebremos com fervor este dia que amanhece, o Senhor está perto, Ele não tarda, Ele não falta, Ele chega, Ele vem, Senhoras e Mãe desatadora de nós, o auxílio para todos nós, os cristãos, Virgem do Sorriso, a vós confiamos, a fita de nossas vidas. Amém.